Amiga, é só o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação, vamos continuar esse nosso supercurso do RGU, nós explicando ponto a ponto da lei, assunto por assunto e agora chegou a hora de nós explicarmos as gratificações. Primeiramente, você já deve saber na altura do campeonato que gratificação é uma vantagem, uma vantagem recebida pelo servidor público. Professor, qual que é a origem da gratificação? Então, você tem que entender a origem da gratificação, a gratificação ela se dá por quê? Por algo especial que você está exercendo, alguma coisa fora do normal, como você está desempenhando algo que saiu da caixinha, vamos dizer assim, você tem que ser remunerado. O nome dessa remuneração, ela vai ser o quê? Gratificação, bacana. Pelo estatuto, nós temos 12 tipos de gratificações, vamos explicar o capítulo das gratificações. Primeiro, vamos lá, artigo 132, vem comigo aqui. Ao servidor, ao servidor, serão concedidas gratificações. Dois pontos. Primeiro, pela prestação de serviço extraordinário. Professor, o que significa primeiro aqui? Horas extras. A gente vai explicar, tem um artigo específico para a gente explicar esse cara aí. Dois, a título de representação. Esse título de representação é o famoso aqui, DAS. Eu vou escrever aqui, horas extras. Olha aí. Horas extras aí. É o nome do item 1. Então, DAS. Tem um artigo que a gente vai explicar mais sobre isso. Pela participação em órgão colegiado. Vulgarmente conhecida aí como jeton. Olha aí, jeton. Professor, como assim, professor? Existe um conselho na educação chamado Conselho Estadual de Educação. Então, servidor público que venha participar, não só servidor ou qualquer outra pessoa, desse conselho e vai receber uma remuneração por participar desse conselho. Então, pela participação em órgão colegiado. E eu digo para vocês que na administração pública nós temos diversos tipos de órgãos colegiados. Vem comigo, inciso quarto. Pela elaboração de trabalho técnico, científico ou utilidade para o serviço público. Ou de utilidade para o serviço público. Uma gratificação bem específica nesse caso. Pelo regime especial de trabalho. Esse regime especial de trabalho aqui, ele é em especial dedicação exclusiva. ou regime integral. Olha aí, regime integral. Se o cara, se o Estado deseja que você trabalhe exclusivamente para ele, o Estado vai ter que desembolsar um recurso a mais. Trabalho integral é quando você trabalha, por exemplo, jornadas de 24 horas. Tem bastante, claro. Então, recebe o quê? Recebe uma gratificação chamada pelo regime especial de trabalho. Sexta gratificação. Pela participação em comissão, grupo especial de trabalho. Ou seja, a constituição de servidores, para uma força tarefa, uma comissão, um grupo especial, vai receber também uma gratificação para isso. Pela escolaridade, claro, visando aqui o conhecimento. Pela docência em atividade de treinamento. Olha que interessante. Parabéns para os legisladores do Pará. Pela docência, por exemplo. Eu sou servidor público qualificado. Então, eu posso prestar um curso. Eu posso. Eu, servidor público estadual do estado lá do Pará. Lá, estou lá. Bacana, de boa. E aí, professor? Eu tenho bastante conhecimento em leis. Eu posso ministrar um curso de treinamento para o próprio estado? Posso. Claro, tem regras específicas. Então, para isso, eu vou ser remunerado pela gratificação de docência. Muitos outros estados não têm e têm uma grande dificuldade de pagar o servidor público por isso. Pela produtividade, claro, pela interiorização. Quando a pessoa sai da região metropolitana de Belém e vai para o interior, então, ele recebe uma gratificação, que é essa gratificação pela interiorização. A próxima, pelo exercício de atividade da área de educação especial e pelo exercício da função, que é regulamentado de acordo com a lei de carreira. Então, nós temos aqui 12 casos de gratificação. Vamos lá, vamos bater agora artigo por artigo da sessão número 4, que são das vantagens. Primeiro, artigo, parágrafo único, muito importante. Olha o que diz o parágrafo único do 132. Os casos considerados como efetivo exercício pelo artigo 72. Então, no artigo 72, são aquelas atividades que se consideram o quê? Efetivo exercício. Professor, qual que é o inciso 1 do artigo 72? O cara está de férias, os caras são de férias. Então, o que acontece, gente? Se os caras estão de férias e ele recebe lá uma gratificação de interiorização, por exemplo, ele está de férias, o cara está lá, está de férias. E aí, nas suas férias, ele recebe a gratificação? Não, claro que recebe. Aqui está dizendo, artigo 72, olha só o que está dizendo aqui. Os casos considerados como efetivo exercício do artigo 72, exceto, exceptuados os incisos. Olha aqui. 5, 9 e 16, exceto. Ou seja, somente nesses três casos que eles não vão perceber o quê? Não vão perceber, não vão receber as gratificações que eu acabei de dizer para vocês. Quais são os casos? Artigo 72. Considere-se como de efetivo exercício para todos os fins o afastamento decorrente de... 5, desempenho de cargo ou emprego em órgão da administração direta ou indireta de municípios, estados, DF, União, quando colocado regularmente em disposição. Rapaz, o cara é servidor público, o cara recebia duas, três gratificações. Ele foi colocado em disposição para outro estado, para outro município. Neste caso, claro, que devem ser o quê? Cessadas, cessadas o recebimento das suas gratificações. Positivo, claro, não tem que ser assim, faz muito sentido. Outro, inciso 9, olha só. Desempenho de mandato efletivo. Então ele foi, ó, eletivo, ele foi eleito senador da República. Então ele vai deixar de perceber o que é as suas gratificações. E finalmente, faltas abonadas no máximo de 3, né? Então aí, falta abonada de 3. Então esses casos, são os três casos aqui, tá? São os três casos aqui na qual ele vai deixar de perceber o quê? As suas gratificações. Bacana. Não, né? Aplicam-se a perda das gratificações previsto nesse artigo, né? Ok, né? É certo, então não aplicam, né? Esse, ó, não aplicam a perda. O quê? Os casos considerados efetivos exercícios, né? Nesse, eu salvo a do inciso 1, hora extra, né? Claro, hora extra só trabalha, né? Quem recebeu, recebe hora extra. Quem, é, é, claro, só recebe hora extra quem faz hora extra, né? Quem não faz, não recebe. Isso que está dizendo aí. Bacana? Então aí, o parágrafo único, o parágrafo mais complicado da aula. Se você entendeu, você vai passar aí como um furacão aí no restante do conteúdo. Bacana? Vamos lá, artigo 133. O artigo 133, ele trata de um assunto muito específico, que são horas extras, né? O sonho de consumo de muitos servidores públicos, né? Horas extras, padrão universal, né? Não só brasileiro, né? Vem comigo. Será pago com acréscimo de 50% em relação à hora normal de trabalho. Então, hora extra, padrão universal, 50%. Parágrafo primeiro, o parágrafo primeiro vai definir a quantidade de horas extras que você pode fazer por dia. Somente, somente, somente será permitido serviço extraordinário para atender as situações excepcionais e temporárias respeitado o limite máximo de duas horas de jornada de trabalho. Isso é padrão. Então, horas extras, no máximo, duas horas de jornada de trabalho. Só que as horas de serviço extraordinário, o legislador deixou bem claro, situações excepcionais e temporárias, né? Excepcionais e temporárias, isso cai em concurso. Parágrafo segundo, será considerado serviço extraordinário aquele que exceder por antecipação ou prorrogação da jornada normal de área de trabalho. Professor, explique antecipação ou prorrogação. Bacana. O meu horário é 8 horas da manhã, eu chego 6h30 na repartição porque está uma situação de emergência e de urgência que eu tenho que chegar 6h30 da manhã. Eu chego 6h30 da manhã, então essa 1h30 que eu cheguei cedo é considerada hora extra por antecipação. Professor, por prorrogação, eu bato o meu ponto às 18 horas e eu deixei a repartição às 20 horas. Pronto, antecipação ou prorrogação explicadinho para vocês. Parágrafo terceiro, a prestação de serviço extraordinário não poderá exceder ao limite de 60 horas mensais salvo para os servidores integrantes de categorias funcionais com horário diferenciados em legislação própria. Então nós temos aí, ele colocou um teto, então um teto a 60 horas mensais, aí colocou uma situação aí de algumas carreiras especiais que possam atravessar esse período aí. Bacana? Então está aí para vocês, serviço extraordinário, 133 pago. Se nós temos o serviço extraordinário, nós temos o serviço noturno. Esse aqui é chamado o adicional noturno. O adicional noturno. Vem comigo, vamos explicar aqui. O serviço noturno prestado no horário compreendendo entre as 22 horas de um dia e 5 horas do dia seguinte. Então vamos lá. Então o serviço é das 22 horas a 5 horas do dia seguinte. Bacana, né? Então ok, bacana, fechou, né? Terá o valor da hora acrescida de 25%, computando-se cada hora como 52 minutos e 30 segundos. Ok. E aí, entendeu? Entendeu? Então faz exercício aqui, né? Então o cara, né? Ele tem uma jornada de trabalho. Vou descrever aqui a jornada de trabalho dele. Ok. Só para exemplo, né? Jornada de trabalho. Olha aí. Olha aí. De 8 horas. Bingo, né? Ele entra. Olha aí. Entrada. Deu do sujeito. Exatamente às 22 horas. Calcule o horário da saída. Ah, professor. Aqui. Vamos fazer? Vamos fazer. Então o cara faz o seguinte. Vamos comigo aqui, ó. Ele entra às 22 horas, ele vai trabalhar às 23 horas, ele vai trabalhar aqui, ó. Às 24, uma hora, duas horas, três horas, quatro horas e vai trabalhar às 5 horas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Está aí, né? Ou seja, ele entra aqui exatamente aqui, ó. Só para você ter uma ideia. Ele entra exatamente aqui, né? Às 22 horas, né? E ele vai sair aqui, né? Exatamente o quê? Às 5 horas e 59 minutos, né? Ou seja, às 6 horas da manhã. Bacana. E aí, professor? Calcule aí a jornada de trabalho dele, né? O que acontece, né? Desse período aqui, ó. Desse período aqui, tá? Das 22 horas até as 4 horas, até as 5 horas da manhã, Uma hora dele equivale o quê? 52 minutos e 30 segundos, ok? Ok. O que eu vou fazer aqui, professor? Eu vou multiplicar, tá? Ou seja, ele tem o quê? Ele tem um abatimento de 7 minutos e 30 segundos. Está aí. Tem um abatimento de 7 minutos e 30 segundos, né? Bingo, né? Então, professor, eu vou pegar aqui, ó. 7 minutos e 30 segundos. E eu vou multiplicar por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu vou multiplicar por 7, né? Ou seja, esse cara aqui, né? Ele vai ter um abatimento aqui, ó. De 52 minutos e 30 segundos. Então, o horário de saída do sujeito Será exatamente, né? Ok, né? Isso aqui é uma hora cheia. Essa aqui vai ser hora cheia, tá? Hora de 60 minutos, né? Está aqui, é a hora cheia, né? Ou seja, esse cara, ele vai sair do serviço aqui, ó. Às 5 horas, ó. 5 horas, né? E 7 minutos, né? E 30 segundos, aí, ó. Aí. Aham! E só que ele vai receber por 8 horas. Por que ele vai receber por 8 horas? Porque o adicional noturno é assim, é universal. Essa regra serve para todos os concursos, né? Bacana, entenderam aí? Então, ele tem aqui, ó. 5 horas e 30 minutos. 52 minutos e 30 segundos. Significa dizer que ele tem um abatimento, o quê? De 7 minutos e meio, né? Então, eu peguei 7 minutos e 30, multipliquei por 7. Então, 52 e 30, né? Eu diminuí. Ele tinha que sair 6 horas da manhã. 6 horas da manhã aqui, né? 6 horas da manhã. Eu reduzi o quê? 52 e 30. Porque são das 7 horas dele. Ou seja, ele vai sair 5 horas, né? 7 minutos e 30 segundos. Mas, né? Essa hora aqui vai ter um acréscimo de 25%, né? Em cada hora, né? Nas 8 horas, né? Ou seja, é um bom negócio para o sujeito, né? É um bom negócio para o sujeito, né? E aí, professor? Essa é a regra, né? Eu falo assim porque eu, no começo da minha carreira profissional, eu já trabalhei de madrugada aí, já ralei, rapaz, já ralei bastante aí. Bacana? Então, aí, a regra do adicional noturno, né? Vamos lá, vamos continuar, né? Parágrafo único. Em se tratando de serviço extraordinário, ou seja, ele está fazendo horas extras, né? O acréscimo que se trata este artigo incluirá sobre as gratificações previstas no artigo anterior. Ou seja, o cara tinha que sair às 22 horas, ele não sai às 22 horas, né? Então, o que vai acontecer na hora do sujeito? Ele vai receber as horas extras, vai receber horas extras também sobre os 25%. É negócio melhor ainda aí, né? Bacana? Então, isso aqui é o serviço noturno. Artigo 134, né? Vamos falar o quê? Da gratificação de representação. Gratificação de representação, um sonho de consumo aí por parte dos servidores, né? Grande sonho de consumo, né? A gratificação de representação será atribuída aos servidores ocupantes de cargos comissionados de direção assessoramento superior. Ou seja, o famoso DAS, né? Então, DAS é uma gratificação. Por que você recebe isso? Porque você está tendo direção, você está tendo responsabilidade de chefia, de liderança, né? Então, claro que você tem que ser remunerado a mais por isso. Essa é a gratificação, né? A gratificação de representação incidirá sobre o padrão do cargo nos seguintes percentuais. Ou seja, no vencimento, né? Se você recebe o DAS 6, 100%, 95%. DAS 5, 95%. DAS 4, 90%. DAS 3, 85%. DAS 2, 80%. E DAS 1, também 80%, né? Então, não existe muita diferença do DAS 1 e do DAS 2, né? Então, essa é a gratificação por representação, né? Vamos agora, artigo 136, ele fala do famoso jeton, né? A gratificação pela participação em órgão colegiado e será fixada através de regulamento. Qual o regulamento? Do órgão colegiado. Na administração pública, nós temos diversos órgãos colegiados. Diversos, diversos, né? Então, é o seguinte, né? Muitos deles, no seu regimento interno, a previsibilidade do pagamento dessa gratificação, que é o jeton, mas muitos não têm essa participação. Eu já participei de muitos conselhos e, em meu caso, infelizmente, eu só tinha trabalho adicional, né? Eu só tinha trabalho adicional, só tinha trabalho adicional, eu não. Como é que eu falo assim para você? Eu nunca recebi nada mais por isso, né? Bacana? Ok. Então, vamos lá. Então, pagamos aqui a gratificação aqui por participação. Agora, a gente vai para outra, né? Muito importante. Se eu fosse examinador, eu ia cobrar mais ou menos esse tipo de dedicação aqui, essa gratificação. 137. A gratificação por regime especial de trabalho. Regime especial de trabalho. Aí você tem que entender o que vai caracterizar o regime especial de trabalho. Apenas duas hipóteses. Vem comigo, né? É a retribuição pecuniária mensal. Mensal, ou seja, você vai respecuniar o dinheiro, né? A retribuição em dinheiro mensal que você vai receber destinadas aos ocupantes de cargos que, por sua natureza, exijam a prestação de serviço em tempo integral, né? Ou dedicação exclusiva. Vamos começar da dedicação exclusiva, né? Dedicação exclusiva significa que você não pode trabalhar em nenhum outro lugar. Professor, mas o cargo é acumulável, né? Eu trabalho na iniciativa privada, eu não tenho restrição na... Tudo bem. Mas o que que acontece? Você está em regime de dedicação exclusiva. O Estado quer você só pra ele, né? Claro, se o Estado quer você só pra ele, tem que pagar a mais pra isso, né? É a dedicação exclusiva. Isso muito comum no âmbito das universidades, né? Regime de dedicação exclusiva. O que que acontece, né? Regime de dedicação exclusiva, né? Acontece que o cara vai lá, recebe essa porcentual aí e trabalha em outro lugar, claro. E o Ministério Público pega e ferra o cara, né? Muito, né? Muito comum em médico, muito comum é isso aí em universidade, professores, né? Tempo integral. Ele está lá, tempo integral. Se ele trabalha em tempo integral, significa dizer que ele vai receber por isso a mais, né? Uma jornada de trabalho especial. Vem comigo, né? Paralho primeiro. Primeiro, as gratificações devidas aos funcionários convocados para prestarem serviço em regime de tempo integral ou de dedicação exclusiva, obedecerão escala variável fixada em regulamento respeitado aos seguintes limites percentuais. Ou seja, né? Aí, o parágrafo primeiro, o capto do parágrafo primeiro, ele fala o seguinte, que o percentual será fixado em regulamento. Ou seja, normalmente decreto governamental. Então, no decreto governamental, ele vai o que? Definir qual que vai ser o percentual. Mas deverá seguir os seguintes limites, né? A, pelo tempo integral, a gratificação variará entre 20% e 70% do vencimento atribuído ao cargo. Então, ele tem aí de 20% a 70% da gratificação variável. Bingo, bacana, né? Dedicação exclusiva variará entre 50% e 100% do vencimento atribuído ao cargo, né? Então, dependendo do caso aí, o governador vai decidir. Parágrafo segundo. A concessão da gratificação por regime especial de trabalho que trata este artigo dependerá em cada caso de ato expresso das autoridades referidas no parágrafo, artigo 19 da presente lei. Então, aí, ato exclusivo aí das autoridades, né? Vem comigo aqui. Artigo 138. Artigo 138 é uma situação especial. Ele veda o quê? A acumulação de determinadas gratificações, porque uma concorre com a outra, né? Por exemplo, as gratificações por prestação de serviço extraordinário, horas extras, né? E por regime especial de trabalho. Então, quem está em regime especial de trabalho não pode receber horas extras, né? O cara trabalha 24 por 72, né? Então, ele não pode receber o quê? Horas extras, né? Bacana, bem interessante isso. Isso é um bloqueio, né? Para o primeiro, ao servidor sujeito ao regime de dedicação exclusiva, aí, ó, é vedado o exercício de outro cargo ou emprego. Então, esse parágrafo aqui, o Ministério Público Estadual trabalha muito, né? Então, o cara recebe regime de dedicação exclusiva, ou seja, ele não pode trabalhar nem na iniciativa privada e muito menos para o Estado, independentemente da autorização constitucional que tem para acumulação de cargos. A dedicação exclusiva, ele está ganhando de 50% a 100% a mais para ser exclusivo do Estado, né? Parágrafo segundo, né? A gratificação em regime de tempo integral, olha aí, em tempo integral, não se coaduna com a mesma vantagem percebida em outro cargo, né? De qualquer esfera da administrativa, exercício acumulativamente, exercício acumulativamente. Então, no regime especial, você pode ter outro emprego, sem problema nenhum. O que você não pode é receber no outro emprego que a gratificação de tempo integral. Ah, para o meu idoso, para o 48, né? Então, um dia eu trabalho em um lugar, outro dia eu trabalho no outro, outro dia eu descanso, né? Não pode ter isso. Então, ele está vedando esse tipo de prática, né? Artigo 139, vem comigo aqui. Agora aqui, são grandes instrumentos de gestão e motivação, que eu chamo esses caras aqui, né? Para motivar as equipes a produzir, né? A gratificação pela participação em comissão ou grupo especial de trabalho e pela elaboração ou execução de trabalho técnico ou científico, né? Eu, como era, quando fui superintendente, fazia muito isso, eu pegava três, quatro servidores aí com maior conhecimento técnico, comprometimento, responsabilidade, dava uma missão, constitui um grupo de trabalho, dava lá o objetivo certinho, o que tinha que ser feito, corria, o pessoal corria. Só que na minha época, no estado de Mato Grosso, não tem essa gratificação, porque aqui o pagamento é pelo subsídio, né? Pelo subsídio. Então, o pagamento pelo subsídio não permite esse tipo de gratificação, né? Aqui tem, né? Aqui tem, ó. Em decorrência formal de designação, tem que ter um documento formando, né? A autorização será arbitrada previamente, ó. Não podendo exceder ao vencimento ou remuneração do servidor. O percentual da gratificação, né? Da gratificação será fixado, considerando-se a duração da atividade e o vencimento ou remuneração do servidor, sendo idêntico para todos os membros quando se tratar de comissão de grupo de trabalho. Bacana, né? Muito bom. Não sei se o pessoal utiliza esse instituto, mas muito interessante. O pagamento da gratificação cessará. A data da conclusão do trabalho e esta não será incorporada remuneração sob nenhuma hipótese. Ou seja, não pode ser incorporada, né? Não havendo concluído o trabalho no prazo fixado ou prorrogado, ó o ferro aí, o servidor fica obrigado a ressarcir mensalmente o valor, o mesmo percentual recebido, tá? O valor da gratificação que se trata deste artigo. Mais do que justo. Não entregou o produto. Ele deverá devolver o valor aí que ele recebeu. Essa gratificação não substitui nem impede o reconhecimento do direito autoral quando a atribuição não for inerente ao cargo, né? Então, isso aqui é o direito autoral, né? É da produção intelectual, né? Não. Claro que ele não pode impedir o reconhecimento. Se o trabalho foi dele, ele tem que receber os louros sobre esse trabalho, né? Bacana, então, gratificação específica aí, né? Gratificação de escolaridade, né? Olha aí. Sempre buscando o quê? O desenvolvimento, né? Vamos lá. Calculada sobre o vencimento, será devida nas seguintes proporções. 1 e 2 vetado. 3. Na quantia correspondente a 80% ao titular de cargo para cujo exercício a lei exige essa habilitação correspondente à conclusão do grau universitário, né? Então, o grau universitário, se o cargo exige essa habilitação, você tem aí 80% da gratificação de escolaridade. Bacana, né? Ok. Agora, vamos lá. Algumas coisas específicas, né? Gratificação pela docência. É muito interessante esse cara, né? Isso aí, cara, é justo demais. Então, o cara tem um talento na administração pública, né? Então, ele vai lá, pode administrar treinamento para o pessoal? Pode. E aí, ele vai receber o quê? A gratificação por docência. Só que tem aqui, tá? Alguns peguinhas, né? Algumas pegadinhas. Vem comigo. A gratificação pela docência em atividade de treinamento será atribuída ao servidor no regime de hora-aula. Então, ele vai receber a gratificação em hora-aula, né? Desde que essa atividade não seja inerente ao exercício do cargo. Olha aí. Não seja inerente ao exercício do cargo. Professor, eu sou professor. Aí não, né, cara? É inerente. Atividade é inerente ao exercício, ao meu cargo. Não posso, né? E seja desempenhada fora da jornada normal de trabalho. Com certeza. Porque se ele está no horário de trabalho, ele deverá o quê? Ele deverá ir. Se ele estiver no horário de trabalho, ele deverá. Ele está trabalhando, está no horário de trabalho, né? Bacana. Então, essa aqui é a gratificação pela docência, né? 142. Vamos comigo aqui. A gratificação por produtividade. É bem específica para a área do fisco, né? Destina-se estimular as atividades dos servidores ocupantes de cargos nas áreas de tributação, arrecadação e fiscalização fazendária, né? Extensiva aos servidores de apoio técnico, operacional e administrativo da Secretaria de Estado de Fazenda, observados os critérios, prazos e percentuais previstos em regulamento. Ou seja, tem a tal da produtividade para os servidores do fisco. O importante aqui é que ele estendeu para os servidores de apoio, né? Apoio técnico, operacional e administrativo. Normalmente, é somente para os fiscais, né? Auditores fiscais que recebem. Parabéns aí ao legislador do Pará, né? Artigo 143, vem comigo aqui. A gratificação de interiorização. Interiorização. Vem de interior. Significa dizer o seguinte, ó. É devida aos servidores que, tendo domicílio na região metropolitana de Belém, de Belém, sejam lotados, transferidos ou removidos para outros municípios, né? Enquanto perdurar essa lotação ou movimentação. Então, ele está lá bem na capital, de boa, tranquilo. Então, mandam ele para uma cidade bem distante, né? Ele vai ter direito, o quê? A gratificação por interiorização, né? Parágrafo único. A gratificação de interiorização será calculada sobre o valor do vencimento, não podendo exceder-lhe a e será proporcional ao grau de dificuldade de acesso ao município, observados os percentuais fixados em regulamento. Ou seja, foi tudo para o decretão, né? E, finalmente, último artigo dessa nossa aula aí curta, mais importante, a gratificação de função, né? Aqui é função, não é de representatividade, né? Será devida por encargo da chefia e outros de lei determinada. Então, a lei vai estar detalhando a gratificação por função. Assim, nós concluímos aí mais uma sessão, mais uma parte do nosso curso do regime jurídico único dos servidores públicos do Pará. Vem comigo, vamos lá. Olha aí, quero falar sobre temperamento, quero falar de caráter e quero falar de personalidade. Isso aqui não é uma mensagem, mas para quê? Para a gente refletir sobre isso, né? O que que vem a ser temperamento, né? Temperamento é a combinação das características com as quais nascemos. Então, cada um nasce com uma característica aí de temperamento, o mais calmo, o mais nervoso, o mais acelerado, né? O que que é o caráter, né? O caráter, olha só. O verdadeiro eu, a essência secreta do coração. O verdadeiro eu, a essência secreta do coração, é o temperamento civilizado, né? Personalidade, é o rosto que mostramos ao próximo, né? É o rosto que mostramos ao próximo, né? Bacanas, meus queridos alunos. Então, fique com Deus. Até a próxima, se Deus quiser. Olá, meus amigos, minhas amigas. Sou o professor Luiz Antônio de Carvalho. Quero agradecer você que ficou no final da nossa videoaula e dar três recados para vocês aí da Lá Concurso, né? O primeiro é o seguinte, o PDF e mais o Personal Coach, que é a nossa grande ferramenta pedagógica para acompanhar e potencializar, acelerar seus estudos por apenas R$ 29,90. Esse é o PDF mais a metodologia. Ou seja, você vai assistir os vídeos, os mesmos vídeos, mas aonde? Na nossa plataforma no YouTube. Ela é a nossa plataforma do site, ok? Por R$ 29,90. E também, lembrando para vocês que nós estamos preparando uma super, uma super, uma ultra revisão de véspera de, no mínimo, 20 horas, tá? Eu coloco no mínimo porque eu tenho certeza que nós iremos aí ultrapassar, né? Essa carga horária de 20 horas. do conteúdo focado para o TJ Pará, essa revisão é 100% baseada em exercícios da Banca do CESP, né? Que a gente já começou os preparativos dessa nossa super revisão. Começará a ser disponibilizado esse conteúdo a partir do dia 6 de janeiro. E essa super revisão é per-per-view, tem que ser no site da LAC, por apenas R$ 39,90. E se você quer mandar um recado, conversar com o professor Luiz Antônio, faço um chamamento para vocês que nós temos um programa, um programa semanal chamado Concurseiros, que a gente transmite ao vivo, sempre às 19 horas, horário de São Paulo. E o primeiro programa, o programa de estreia, dia 30 do 10, estarei aqui com vocês. Bacana? Então, forte abraço com vocês e até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau, tchau. Fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau!